Viu? Prazer. Prazer, Priscila. Nossa, caiu tudo aqui. Priscila, eu fiquei nervoso, porque não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim tão bonita que nem você, sabe? Obrigada. Meu, eu mudei pra cá agora, eu era lá de São Paulo, sabe? E eu, tipo, tô conhecendo aqui ainda, eu mudei, tipo, naquele prédio ali atrás, não sei se você vê aquele prédio ali, aquele dos vidros azuis. Você tá morando aqui? Meu, faz uns dois meses que eu tô morando aqui. Uns dois meses. Antes de qualquer coisa, sabe? Eu mudei pra cá e, tipo, eu não queria arrumar problema, sabe? Sim. Você é solteira? Sou solteira. E o que você tá fazendo andando aqui essas horas ainda não? Tá andando pra academia. Tá andando pra academia? Isso. Pô, que da hora, hein? Da hora. Tem uma academia aqui perto? Tem, tem uma ali em cima. Ah, já logo ali? Isso. Bacana, hein? Seus horas são muito bonitas, viu? Obrigado. Viu, mas quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos? 24. Caramba, hein? Tem quase minha idade, eu tenho 26. Sério? 26. Solteira, bonita desse jeito. Obrigada. Caramba, hein, meu? É uma pena não ter conhecido você antes, né? Então. Mas acho que a sorte bateu aqui, né? É. Você curte moto? Eu curto. Essa moto, essa? É, essa aí é a minha. Bonita. Eu tô dando uns rolê com ela hoje aí, tô meio perdido na cidade, sabe? Se você quiser que eu te apresento a cidade, tô aqui. Você topa, tipo? Eu topo. É que eu não achei que você ia querer assim, sabe? Não, eu amo moto ainda. Passa o seu telefone pra mim. Passa o seu telefone. Você quer dar uma volta? Claro que eu quero. Daria uma volta comigo sim? Sim, com certeza. Pô, coloca aí seu telefone aqui pra mim, ó. Anota aí. Priscila. Priscila. Priscila, que da hora, hein? Deixa eu salvar aqui, ó. Priscila. Você tá gostando daqui? Meu, tô curtindo aqui, hein? Tô curtindo pra caramba, meu. Nossa, você é muito gata, sabia? Nada. Todo dia que eu encontro uma morena desse jeito, não. Bora lá, então? Bora, bora. Mas você vai querer me levar aonde aqui? Tenho, ó. Tenho lá a Gigapoda. Você gosta de açaí? Gosto de açaí também? Então bora pra um açaí agora. Um açaí? Isso. Sei lá, faz pop pro lugar, não sei. Não sei, pra mim tanto faz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você tá interessada assim em dar uma volta comigo assim? Ué, você falou que você chegou aqui cedo. É que tipo assim, é que eu gosto de saber, tipo, sinceridade, sabe? Por quê? Por que eu, sabe? É porque você falou assim, você tinha chegado aqui há dois meses, certo? Uhum. E eu quero te apresentar a cidade, ué. Sei lá, se nós fossemos com um lugar, por exemplo, um motel, não sei. Bora. Bora? Bora. Sem cara? Vamos. Sério mesmo? Uhum. Falando desse jeito, você tá mordendo a boca aqui, ó. Você tá me deixando sem graça, mano. Então vamos, então. Tapa mesmo? Tapa. Tá, né? Então bora. Mas você tem medo de velocidade? Não. Não? Bate na boneca. É, porque tipo assim, porque minha moto, ela corre bastante. Uhum. Ela corre bastante, tipo assim, só que ela tem um problema. Sim. Às vezes ela para de funcionar. Não, não tem importância. Essa moto, você vai fazer isso. Não, eu não sei o que que acontece, sabe? Porque às vezes ela para de funcionar, mas... É... Coloca aqui o capacete, eu vou dando um tranco nela. Você vai dando um tranco aqui? Eu vou dando um tranco nela. Não, essa aí eu só tava colocando o capacete ali mesmo. Ah, eu não ando em moto assim, moço. Desculpa. Não. Não. É a mesma coisa. Não, você falou aquela moto. Fiquei interessada naquela moto, não nessa. Ué, mas eu nem falei nada. Você que se ofereceu para andar de moto comigo. Você se ofereceu para andar de moto comigo. Não falei qual moto que era. Mas eu não vou nessa moto, não ando em moto assim. Não vou. Vamos ali, pô. O que tem ali de mal? Não vou. Tá aqui a moto, só nós aí. Não, você falou aquela, você tava encostada naquela. Ah, mas é porque, sei lá, eu resolvi encostar. Não. Vamos? Não vou. Tá, eu vou empurrando aqui. Não, não vou. Eu vou ligando ela. Não ando em moto assim, moço. Viu? Posso te ligar? Não, nem preciso ligar. Hã? Nem preciso ligar. Ih, caramba, mano. Aí, rapaziada. Você tá vendo o jeito que é, mano? Não, eu quero só vir. Vou tentar chegar nela. Vamos ver se vai dar certo. Oi. 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 Tudo bom? Tudo bem? Viu? Prazer. Como que você chama? Camila. Camila. Viu? Tudo bom? Prazer, eu sou o Mike. Tudo bem, você? Tudo bom? Viu? Eu mudei pra Londrina aqui agora, sabe? E eu não conheço muito bem por aqui. Não sei se faz tempo que você mora pra cá. Faz um ano e meio que eu tô morando aqui. Faz um ano e meio que você tá morando pra cá? Ah, legal. E você tava na academia ou tava aprontando o que por aqui? Tava, tava na academia. Agora eu moro aqui embaixo, vou caminhando. Caramba, mas você anda malhando bastante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Tem, né? Nossa, vou te contar, hein? Viu? E, meu, o que que tem pra fazer aqui por perto, aqui, nessa região aqui? Porque... Ai, aqui é legal alguns barzinhos, né? Tem alguns restaurantes legais também. Você é solteira? Sim. Solteira. Caramba, um mulherão desse solteiro é difícil, né? De encontrar, né? Ai, hoje em dia tá complicado, né? Hoje em dia tá complicado, né? Tá complicado o quê? Ai, tá complicado deixar alguém legal. Não tá encontrando ninguém legal? É, é difícil. Tá meio difícil? Tá meio difícil. Ah, mas às vezes pode dar sorte, né? Eu tô aí, tô aí. Tô solteiro também, sabia? Tô solteiro, tô sem ninguém. E acabei de mudar pra cá, meu. Tipo, você vê. Tô aqui sozinho aqui, tipo, não tenho o que fazer em casa. É, né? Não tenho o que fazer em casa, sabe? É, porque, tipo assim, eu recebo uma pensão da família, sabe? E eu recebo uma vez por mês, daí eu fico tranquilo. Entendi. Ah, eu bem vendo. Mas eu tô indo. É? É, é um pouquinho longe de casa. É longe da sua casa? É um pouquinho longe. Pô, mas se você quisesse, podia ficar um pouquinho aqui comigo. Eu te levo lá na sua casa, de repente, depois. Ah, não. Você me leva? É, eu posso te levar, se você querer, né? Se você querer, se você querer, tá aqui, dá uma carona. Pode ser, que eu tô um pouco cansada da academia. Um pouquinho longe, dá umas cinco quadros. Nossa, mas esse corpo, você não cansa, não. Esse corpinho seu, você não vai cansar, né? Cansa, né? Eu treinei pesado. Treinei pesado? Sim. Você quer ir comigo, então? Você me dá uma carona? Eu te dou uma carona. Então, pode ser. Pode ser? Pode. Não, então vamos. Vamos. Por aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Vamos lá. Como assim? Não. Só os... Não, vamos descalço. Não, é porque esse aqui não é meu, sabe? Esse aí eu só... Só tava encostado ali mesmo. Tá de sacanagem, né? O rapaz que mora aqui perto aqui, ó, que tava com ele. Tá de sacanagem comigo? Vamos aí, vamos aí. Não, nesse aqui eu não entro, não. Vamos aí, pô. Eu vou indo andando. Não, vamos nele. Não, eu vou terminar meu treino. Não, eu vou terminar meu treino, tá? Ei, vamos aqui. Não, não, eu vou terminar meu treino. Obrigada. Tchau. E se for aqui, daí você... Ai, tchau. Ai, rapaziada. Vocês tão vendo, mano? Gente, tá mirando a mina. Vou fazer o teste. Se inscreve no canal, vocês querem mais teste assim, hein? Oi, oi. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, meu nome é Mike. Aham. Como que você chama? Kelly. Kelly. Viu, moça? Eu mudei pra cá agora e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu era lá de Rondônia. Já ouviu falar em Rondônia? Já, já sei. É, eu era de lá. Aí eu peguei e mudei pra cá. Viu, eu não conheço nada aqui. Daí eu, tipo, queria só pedir uma informação pra você. Pode falar. Onde que tem um shopping aqui perto? É, ali à esquerda. Ah, é? Você vai virar aqui e vira à esquerda. Ah, entendi. Viu, você tá indo aonde? Eu tô indo na casa da minha amiga aqui. É? Quer uma carona até lá? Não, não quero não. Vamos, eu te dou uma carona até lá? Não, não quero. Tá, pega aqui. Não quero, obrigada. Não quero. Você não quer? Mas vamos. É mesmo o outro. Eu não quero. Vamos, eu te dou uma carona? Não, não quero. Pô, eu te dou uma carona. Cara, não quero. Não. Beleza, então. Certeza que você não quer? Certeza. Você quer que eu fico mais brava? Não sei. Se quiser uma carona, eu te dou uma carona. Ok. Então, beleza. Se você não quer, eu vou procurar quem quer, né? Oxê, apareceu? Essa é a sua moto? É a minha moto. Ai, eu pensei que fosse aquela. Não, na verdade, eu só deixei os capacetes ali pra, né? Pra pegar e ficar mais seguro, né? Porque deixa aqui em cima dessa moto aqui e vai que aparece um ladrão, alguma coisa. É. Pelo jeito você gostou, né? Nossa, maravilhosa. Eu gosto de moto. Você gosta? Gosto. É, eu percebi que você gostou. É, eu fiquei olhando ela ali e pensei que era aquela ali a tua. É, você ainda tá indo na casa da sua amiga? Tô. Você tá indo pra lá? Sim, mas dá pra esperar um pouquinho. Dá pra esperar um pouquinho? Dá. Será que dá mesmo? Sem certeza. Então, eu acho que o certo é ir nessa aqui, você não acha? Ah, não. Mad Max. Mas a sua não é essa? É, essa daqui, na verdade, eu tô de olho aqui, né? Mas a minha é essa. Ah, então beleza. Você gostou dela? Adorei. É, eu percebi que você gostou. Eu, é... Passa o telefone pra mim, de repente nós... Tá. Sei lá, né? Marcos, fazer alguma coisa? Você pode passar? Posso. Pode? Posso sim, claro. Aí eu gostei de ver, hein? Posso falar? Cadê então? Pode falar. É nove. Uhum. 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 Kelly. Kelly roubar seu coração. É isso que significa? Não sei. Vamos ver, né? Você quer uma carona até a casa da sua amiga? Pode ser. Ah, eu pensando... Eu posso até te dar uma carona. Mas, meu, você viu, gente? Você falou comigo. Eu acho que, assim, pra recompensar, meu coração partido, a tristeza que você me deixou, eu tinha que ganhar pelo menos um beijo seu, né? Que eu acho, né? Eu acho. Não sei. Tô dando uma suposição, sabe? Ah, pode ser. Você acha que pode ser? Uhum. Caramba. Aí você... Ah, duvido. Duvido. Meu Deus. Não é que beijou mesmo? Ah, agora eu te levo. Agora eu te levo. Pode pegar o capacete agora. Pode? Você tem problema se eu levar você pra minha casa? Ah, não sei. É. No meio do caminho, né? Aí resolve, né? É longe daqui a casa dela? Não. Não? É logo ali na frente. Ah, é? Deixa eu coisar aqui a coisa. Sobe aí. Vou bastar aqui pra você. Vou bastar o pezinho ali, ó. Cuidado, hein? Ó. Tá pronta pra ir? Uhum. Ó a baiana do... Tá ali? Mas sabe que tá pensando bem, né, mano? Eu já mudei de ideia. Desce da moto aí, vai. Por quê? Ah, desce da moto. Ô, Kelly. Você quer roubar alguém mesmo? Não é possível. Você é interesseira demais, velho. Interesseira. Não é assim pra mim, não é... Muito interesseira. Vamos lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.